Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo, dessa vez um vídeo, mano, muito, mas muito, 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 muito bacana, cara, espero que vocês curtam esse vídeo aqui, porque deu um trabalhinho fazer e teve que gastar uma graninha, cara, criei essa conta do zero que vocês estão vendo aí, a gente vai fazer um desafio muito, mas muito, muito louco aqui e vai ver a quantidade de Brawlers que a gente desbloqueia e quem desbloqueia mais Brawlers, mano. Mas antes disso, quero pedir aquele apoio, aquela moral na loja do Brawlers, utilizando o código Vinho, que também funciona lá no Clash of Clones e Clash Royale, e você ajuda demais o canal, beleza? Bora lá. Rapaziada, e pra fazer essa loucura, eu tô aqui, sabe com quem? Com o Lucão. E aí, Lucão, mano, como que você tá, velho? Salve, rapaziada, tô aqui de boa, né, Vinhão? Tô aqui já pensando, vou amassar o Vinhão nessa abertura. Você é louco, mano, vamos lá. Quem não viu o vídeo que a gente gravou junto lá no canal do Lucão, vai lá. Não vou dar spoiler não, mas vai lá que o negócio foi doido, cara. E aqui não vai ser diferente, aqui o negócio vai ser louco, Lucão. E aí, mano, ó, ofertinha na loja, R$112,00, e é essa que a gente vai comprar, né? Ah, coisa linda, né, Vinhão? Tô louco pra comprar essa ofertinha aí, cinco vezes mais barata, ô coisinha linda, ô coisinha linda. Top demais, top demais. Vamos comprar? Bora. Boa, rapaziada, pagamento concluído, deu certo aí, Lucão? Deu certo, cara, ainda bem que a gente tem dinheiro na conta. Nossa Senhora. Agora ferrou, né, moleque? Pensei que não ia passar, não. Telinha aqui, ó, de 540 gemas. Passou. 8.200 de ouro. Passou. Primeira caixa. Vamos lá, rapaziada, primeira caixa. Primeira caixa, muita bem, ó, três itens restantes. Já vou liberar o Brawler. Três itens. Vai liberar o Brawler. Ó, aqui, ó, um Brawler. Já piscou, moleque, já piscou. Vamos lá, vai vir o lendário. Ô, Rosa. Ah, tá de ser canadinho. El Primo, ó, Vinhão. Eu quero o meu lendário, cara. Eu também, mano, eu também quero, cara. Não é fácil liberar lendário, rapaziada. Vamos lá, segunda caixa, mano, segunda caixa. E vamos lá, três itens. Três itens, Lucão. Não piscou aqui, não, meu Deus. Não piscou aqui também, Lucão. Vamos lá, moleque. Empatados por enquanto. Empatados por enquanto, cara. Vamos lá, terceira caixa. Vamos, vamos, quatro itens, Lucão. Quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro. Piscou, Lucão. Piscou, Lucão. Piscou aqui também, moleque. Ah, moleque, vamos lá. Pouco, pouco. Pouco, pouco, pouco. Viu pouco também. Caraca, igual. Eu acho que tem uma sequencinha de Brawlers iniciais, hein, cara. Não sei, vamos lá. Próxima caixa. Vai, 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 vai. Quatro itens, Lucão. Quatro itens. Ai, caramba. Quatro, quatro. Vamos ver se vai piscar, vamos ver. Não piscou. Não piscou? Que isso, super céu. Que isso, parceiro. Vamos lá, mais uma caixa. Vinhão, eu acho que eu tenho que tomar um cafezão aqui pra melhorar essa abertura. Que isso, brother. Faz isso, não piscou. Piscou, moleque. Piscou, piscou, piscou. Cinco itens, vamos ver se vai piscar. Piscou também. Boa, moleque. Vamos abrir agora. Daryl. Daryl também. Que isso, velho. Tá me copiando, hein, minhão. Daryl, Daryl. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra próxima caixa, cara. Próxima caixa, vem. Cinco itens. Cinco itens. Quatro aqui, cara. Se não piscar, eu vou ficar... Mano, não piscou, velho. Piscou, 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 piscou. Não, não. Boa, moleque. Boa, boa. Ah, que sacana. Ó, vou abrir a próxima. Vamos lá, sete itens, sete itens, sete itens. Cinco itens. Cinco, cinco aqui. Vamos lá. Pisca, pisca, pisca. Ah, não piscou. Piscou. Ah, lendário. Pelo poder dos deuses, vai vir um lendário magnífico. O Leon. Caramba, Penny, eu jurei que tava vindo o Leon, cara. Sei lá, acho que... Sério? Cara, a minha imaginação me trollou. Próxima caixa. Cinco itens. Aqui, cinco também, moleque. Vou cortar um giro aqui. Não piscou, não. Não, parceiro, nada. Nada, Vinhão. Nada. Próxima caixa. Mais seis itens. Cinco itens. Ah, cara, não. Cara, minha caixa deu quatro itens. Que mesquinharia é essa, moleque? E não piscou também, não. Eu tô ficando... Sem pisca-pisca, mano. Cinco, cinco. Cinco itens? Cinco itens aqui também. Nada, nada, Vinhão. Nada também, mano. Meu Deus, véi. Vamos lá, próxima, próxima, próxima. Tá de sacanagem, mano. Cinco itens de novo. Cinco itens é triste, hein, véi. Ah, mano, nada também, hein, mano. Nada, moleque? Que que é isso, véi? Vamos com calma, Vinhão. Vamos com calma. Abençoar essa caixa. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá, eu acho que agora... Seis itens! Pelos deuses, viu? Eu falei que ia abençoar, cara. Vamos lá. Quatro itens, cara. Quatro itens. Meu Deus do céu. Cancela isso, meu parceiro. Agora. Piscou, 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 piscou. Liberei a rosa. Mano, cadê o meu Brawler lindário, Supercell? Cadê o meu Brawler lindário? Tá de sacanagem. Não vem, mano. Moleque, vamos lá, vamos ver. Passeio. Nada. Nossa, mano, mas é muito difícil, Vinhão. Muito difícil, cara. Nada, 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 cara. Bora, bora. Vamos lá, próxima caixa. Seis, 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 seis. Nossa, quatro itens. Cinco aqui. Aqui cinco. Vai piscar. Vai piscar. Piscou nada. Vai piscar. Vai piscar. Piscou nada. Piscou não, piscou não. Nada, velho. Aqui também não, mano. Cara, não veio nenhuma caixa com seis pra mim ainda, velho. Quatro de novo, cara. Caramba, com sete, cinco, cinco. Vai piscar, vai piscar, vai piscar, vai piscar. Nada, tá de sacanagem. Caraca, velho. Mesquinha ali é essa abertura aqui, velho. É, agora... Vamos lá, próxima caixa. Ah, acabou já. Acabou, moleque. Vamos gastar a gema. Não veio uma. Ó, tô com seiscentas gemas aqui. Dá pra comprar umas boas caixas, cara. Vamos comprar a primeira caixa aqui, vai. Vamos lá, então. Vamos comprar a primeira caixa. Vamos lá, sete, 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 cinco. Caramba, não. Cinco, velho. Cinco, velho. Olha aqui. Nada. Ovinhão, ovinhão. A gente tá com azar aqui, moleque. Tá com azar grande, cara. Vamos fazer assim, ó. Pra tirar o azar, a gente abre uma caixinha grande agora. Vamos abrir uma caixinha grande, vai. Vamos abrir, vamos abrir, moleque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra tirar esse azar. Ó, veio três. Três. Três e não piscou. Piscou! Pera aí, moleque. Deixa eu mostrar o spike do like aqui pra galera. Pra dar sorte. Eu vou encostar até nele. Vai virar um lendário. Vai virar um lendário. Não dá, não dá. Lucão, não dá, não dá. Calma lá, meu parceiro. Vou botar o óculos da mitagem, porque agora eu tenho certeza que vai virar um lendário daquele jeitão. Vai vir, não. Vai vir, não. Vai vir, não. Ai, a Piper não é um lendário, mas é uma mira cavala, calibrada dos deuses, meu parceiro. Tá bom demais, velho. Tá bom demais. Cara, eu vou até terminar essa abertura com a máscara de cavalo, Vinhão. Porque veio um Brawler mira cavala. Calma aí. Calma aí. Vai lá. Deixa eu botar aqui a máscara, galera. Tá vendo? Vamos lá, Vinhão. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma mega caixa, Lucão. Fora. Meu Deus do céu. Vamos lá. Mega caixa. Vamos lá. Eu não acredito, Vinhão. Sete itens. Não, aqui não deu nada. Sete. Sete. Tem que vir dois Brawlers, rapaziada. Sete itens, tem que vir dois Brawlers, cara. Sete itens, tem que brilhar do dois aqui, ó. Brilhou no dois. Não. Brilhou no dois, cara. Pô. Vamos lá. Quem veio? Carlitos. Carlitos. Beleza. Super raro, mas tá bom. Agora o próximo. Vem lendário, lendário. Ah, não, cara. Veio a Bi. Tá bom. Eu falei, vou dar uma risadona aqui pro Lucão pensar que foi o outro, mano. Vamos lá. Próxima caixa, Lucão. Vamos lá, Lucão. Cinco itens, Lucão. Sei, sei, sei. Ah, cara. Dá licença. Brilhou, brilhou, brilhou. Pelo menos aí tem que brilhar, né? Viu seis, tem que brilhar. Brilhou, brilhou. Vão na mira cavala. Pela mira cavala dos deuses. Ah, não. Ah, não. Viu o quê? O rico? Esquevolado, velho. Não, não, velho. Tive que tirar a máscara de cavalo, que a zoeira não tem limites. Mas eu ia Jack. Tá de sacanagem, mano. Você que tinha vindo o rico, cara. Então, moleque. Mas o rico é mais sacanagem ainda, né, Vião? Daí tu tá brincando comigo. Seis. Mais uma mega caixa. Vai vir Brawler. Seis. 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 Vai vir Brawler. Seis é Brawler. Seis é Brawler. Vamos lá. Ó, piscou, né? Óbvio. Eu vou... Primeiro eu pego o meu, depois tu pega o teu, beleza? Então, pega o seu aí. Ai, Vião. Tu não acredita o que que veio aqui no meu, cara? Vamos ver. Tu não acredita o que que veio aqui no meu, rapaz? O que que veio? Papelito. O meu veio um carleto miserável. Eu falei. O papelito é amigão, fio. É amigão. Caraca, Vião. Mas você tem muita sorte, cara. Todas as contas eu pego o papelito, cara. Não tem como, cara. Meu Deus, véi. Eu vou abrir mais uma mega caixa. Vamos lá. Vamos lá, Vião. Seis itens, cara. Seis itens. Pega. Pega. Pega a visão, Vião. Pega a visão que o Lucão tá brabo. Cinco itens. Cinco itens. Eu vou até abrir no estilo corta giro. Pega a visão. Pega a visão. Tá de sacanagem comigo, véi. Rico. Não, Supercell. Eu falei pra você que o Rico ia chegar? Não, Supercell. Não, não, véi. Rico não dá, véi. Rico não dá. Nada contra o Rico. Rico, vamos lá, vamos abrir outra caixa, mega caixa. Vamos lá. Mais sete, 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 quatro, cara. Nossa, que miséria. Essa caixa foi miserável, cara. Abri, não veio nada. Quatro, velho. Quatro? Ah, nem, nem, não tem como nem piscar. Dá não. Dá não. Tem como. Vamos lá, vou abrir a última mega caixa. A última aqui também, cara. Deixa eu ver quanto vai ficar. É, dá pra pegar uma grande caixa aqui também. Uma caixa grande. Vamos lá. Aqui não. Você ganhou bastante gema, hein, seu miserável. Ganhei, ganhei. E dessa vez eu ganhei. Vamos lá. E aí, quantos itens? Nada, nada, viu? Que caixa miserável. Seis itens. Ó o pisca, ó o pisca, ó o pisca. Vem pra nós. Quem que vai vir, mano? Quem que vai vir? Imagina se chegasse um lendário aqui. Ah, daí eu ia. O que que veio? Mano, pan, peguei três épicos, velho, nessa abertura aqui. Três épicos, cara. Nossa, essa abertura foi épica, moleque. Quantos brawlers? Foi épica. Vamos peraí, que eu ainda tenho mais uma caixa grande pra pegar aqui, mano. Miserável. Você ganhou um brawler numa caixa grande, eu quero pegar um também. Dois itens, não piscou, a gente não pegou nada, meu amigo do céu. Quantos brawlers, não? Eu peguei nove brawlers. Eu peguei... Quantos brawlers, Marquei, que você tem liberado? Quantos brawlers que eu tenho aqui? Dez. Dez brawlers. Ganhei, vinhão. Onze barra trinta e cinco. Sério mesmo, cara? Sério? Pega nóis, vinhão. Pega nóis. Shelly, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jack e Piper. Você pegou o Carl também, mano? Peguei. Deus do céu. Ah, mas assim, ó. Ué, eu não tinha pego a Penny? Não, não peguei, mano. Que loucura, cara. Eu pensei que eu tinha pego a Piper, eu não peguei a Piper também. Peguei Pan, Bi e Sprout. Tá bom, mano. A raridade foi boa. Peguei menos brawler. Não, em quesito raridade, você ganhou, né, vinhão? É. Cara, tá bom demais, ó. Dois super raros, dois épicos e um mítico. A galera decide aí quem ganhou, porque você pegou um mítico, então o pessoal decide nos comentários quem ganhou. É, mas o negócio é liberar brawler, né? Então quem liberou mais ganhou, não tem como, né, velho? Brawler é brawler, né? É verdade. O Lucão aqui liberou mais. Eu liberei várias tranqueiras, mas liberei mais. Ai, ai, tá bom, mano. Valeu, mano, valeu. E se você quer uma outra abertura desse tipo aqui, mano, é só colar no meu canal, colar no canal do Lucão, que tem mais doideira desse tipo pra chegar. Espera aí que vocês vão ver, cara. Mais loucura desse jeito, mano. Nós podemos fazer um com umas 200 caixas grandes, hein, meu parceiro? Pode ser, vamos fazer, mano. Ou com caixa normal, ou com caixa que vocês quiserem, hein, mano? A gente vai fazer umas paradas muito loucas aqui mais vezes com vocês, Lucão. Obrigado pela participação, mano. Tamo junto, velho. É nóis, cara, é nóis. Tchau. É isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. E fui!